E aí jovens, estamos aqui no top 8 do International North America Championship, afinal está começando agora entre Diego Caciraga e Martin Jano, que é um Malamar contra um Picarom nesse torneio, que nós já estamos aqui há 15 rodadas de Suíço e agora a 16ª rodada, esse top 8, foi muito frenético, meta não foi muito o que a gente estava esperando, tivemos algumas surpresas no top 8, tivemos aí o Spiritomb, com Stamphys, com baita deck na minha opinião que acabou entrando, temos um Zapdos, temos um Zoroark, temos dois Picarons dentro do formato, temos um deck de controle Stahl, que dependendo da situação, está pegando o outro Picaron, pode surpreender, o Martin Jano, nada mais, nada menos, foi o cara que passou em primeiro lugar, como a gente vê ali, ele é o CD1, ele passou em primeiro lugar desse torneio, que teve 1.490 jogadores, não é para qualquer um não, meu cara, é muita coisa, muita, muita coisa, o pessoal do chat aqui, a gente está em live já, há mais de 8 horas hoje, então vamos que vamos, todo mundo animado, todo mundo aqui no canal da Twitch, é twitch.tv barra Tioção82, a gente transmitiu aqui meio que comentando e curtindo o Nike esse tempo todo, estamos ali, o Janka Siraga usando o Let Loose, que é algumas coisas que as pessoas acham que talvez esteja meio injusto, né, no formato, o que que vai acontecer com o Martin, ele nem jogou ainda e vai começar o turno com 4 cartas na mão, entendeu, tipo, ele vai comprar a carta do turno, vai a 5, mas ele nem jogou ainda, então é algo que algumas pessoas acham que desequilibra bastante, nunca houve algo tão agressivo assim no Pokémon TCG, eu imagino que haverá algumas pessoas que estão desculpas de ver uma carta, mas eu imagino que haverá provavelmente mais que estão felizes que não precisam começar o jogo com uma mão de 4 cartas, provavelmente, eu tenho uma mão excelente para o Diego aqui, ele ganha o Jirachi e, graças ao Zera Aura GX, o Zera Aura GX, a sua habilidade de retribuir para o Jirachi, usando essa habilidade de Estelar Wish e se colocando para o próximo turno, vamos só colocar aqui certinho, para a gente ficar em paz, pronto, agora estou confortável aqui no stream totalmente assistindo e acompanhando vocês, o Tadashi está ali, será que o Kassiraga vai de novo dar Guzma e não trocar o ativo? Putz, eu não lembro disso, hein, mas se rolou, rolou, eu acho que dificilmente vai rolar de novo, tá, já vou adiantando, mas uma baita final, a galera falando que o Stamphysic já ganhou o Nike, a torcida, eu acho que meu coração está pela torcida também por esse Stamphysic Spiritomb, mas se não rolar aqui nas finais aqui, se não acabar ganhando esse torneio que a gente está transmitindo, pode ter certeza que vai ter um deck test desse cara, velho, o Hunter fez um baita trabalho com esse deck, olha lá, temos uma Lily, né, muito provável aí do Martin, aí, o Giacassiraga deu um Marshadow no cara, para o cara zicar, o cara pegou o top de comandilhe, então, então, tipo, o galera aí falando que o Stamphysic está alto, beleza, valeu pelo toque, baixei aí, show de bola, é na Stamphysic mesmo, né, cara, foi mal, putz, estava bem alto mesmo, peço perdão, Martin Jones pensando, já fez o seu primeiro descarte, tem uma energia psíquica na pilha de descarte, valeu aí a galera do Feedback, vocês ajudando a fazer a live melhor aí, show de bola, baixar mais, mais ainda? Baixei tudo, pode ser? Vocês vão ficar apenas com a minha doce voz amável, bem de leve, vai, bem no fundinho, vai, lá no fundinho da alma, Temos o Jirasha e o Stellar Wish, vai olhar as 5 primeiras cartas no deck, vai pegar um treinador ali e colocar na mão, no meu ver ali ele tem 3 opções, outra é uma energia psíquica, uma metálica e uma lamara, ele tem 3 opções, O Martin, sim, é experiente, o Martin é um jogador experiente, sim, estamos lá, cara, posso até dar uma pesquisada aqui, a gente pode achar alguma coisa da vida do Martin, aqui, stalkeá-lo, Não achei ainda, Tchau, tchau, tchau. O histórico do Martin Janos, ele até agora ganhou 6.500 dólares dentro do jogo, tá? Ele venceu o Austrian Open, ele depois ganhou um regional em Liverpool, ficou em 30º ali, ele ganhou, ele fez top 12, ele nunca venceu um torneio, tá? O único torneio que ele venceu foi o Austrália Open, mas ele fez tops em regional do Liverpool, especial event de Turim, especial event de Praga, ele fez top 64 no International São Paulo, ele já veio aqui no Brasil, no Mundial de 2018, talvez seja o resultado dele mais relevante, ele ficou em nono lugar, ele bolhou, quase pegou o top 8 do Mundial, mas ficou em nono lugar, depois é o regional de Offenbach, e ele no especial event Lille, International de Berlim, e no regional de Bristol, ele também fez top. Mas títulos mesmo, só esse primeiro Open aí, australiano, da Áustria, na verdade, né? Open da Áustria, que sinceramente, acho que é um torneio muito local europeu, ele venceu ele. Fala, Racken, nesse momento, acho que vai ficar só eu mesmo aqui, comentando esse top, esse top, viu? não vai ter ninguém comentando esse top comigo não. Esse é o, realmente é o grande lance dessa partida, da Gusma, todas as partidas chaves para ir limpando os Malamares, tirando os pokémons corretos, e gastando menos, atacando apenas com os Apelos. Envor, os Heshards no North American International passaram fome. Nenhum Heshard no top 8. Nenhum. Zero. O deck que eu mais queria que ganhasse é o... o Stamfisk, mas eu aposto bem nos picarons. aposto bem nos dois Pikachus Zecron que estão no top 8. Minergeno Ultra Necroz, da mão mesmo, né? Tipo, os Malamar deles estão ficando meio contados. Eu acho que é uma partida muito clássica para o Diego Caceraga, que já foi até campeão mundial. Ele sabe muito bem o que está fazendo. O Martin também sabe muito bem o que está fazendo contra o Picaron, cara. Vai ser tipo ultra equilibrado, mas eu acho que o Picaron ele tem mais opções. Você tem mais coisas para fazer. Você pode definir estratégias variadas. Ou no Malamar, não. O Malamar, você tem o seu caminho já meio que pronto ali. todo mundo sabe meio que o Malamar vai fazer. O Picaron ainda pode dar uma inventada. O Langolango está ali já torcendo para o Stahl passar o carro em todos. Cara, tomara que não. o Tadashi está aí falando que vai ganhar o deck Arroz com Feijão, joga bem contra tudo e ninguém usa o deck que Auto Encontra. Ele sugeriu que seria o Dug Trio. Poderia ser o Hitmon Combo também, né? Poderia ser qualquer deck full luta. Mas é, talvez seja. Está caminhando para isso mesmo o Picaron. Eu acredito muito no Picaron nesse Top 8. Pikachu Zecron no banco dá as caras, né? Finalmente aparece. Está para o Coco Prisma. Temos duas energias na pilha de descarte, então ele está sendo usado de uma forma da melhor forma possível, né? Ele vai estourar ali com a habilidade dele, vai para a Lost Zone e você consegue pegar duas energias da pilha de descarte e ligar em dois Pokémons elétricos. Dois Pokémons do banco, na verdade. Ele deu ali, ele não estourou, tapa o Coco. Ah, não. Está perguntando por que o Diego usa o Anão, é o Nick do rapaz. Está perguntando por que o Diego vai usar essa Tokyo. Eu ia até fazer um comentário da Toca dele pensando que essa parte preta dele era azul. Ele não tira essa Toca, é uma Toca de estimação dele, ele sempre usa mesmo. Ele nem lava a Toca. Ele nunca lavou a Toca, cara, e ele usa ela há anos. A gente sempre vê ele usando a Toca da Sorte. É uma característica dele. Marca dele mesmo. Diego, vai aí na sua caminhada de prêmios, devolve no Ultra Necrozma, consegue comprar dois prêmios, já havia comprado dois prêmios menores, caminhando muito bem. O Nicholas da Casa do Carvalho mandou ali, na verdade, a Toca faz parte do cabelo dele, pode ser também. É algo que, na verdade, como eu, se você assistiu o nosso vlog do Regional de São Paulo, a gente conseguiu tirar a Toca da cabeça do Diego Caciraga. Eu não vesti, mas houve pessoas que usaram essa Toca. Fala, Raposo! Seja muito bem-vindo aí de volta. Essa Toca aí é cheirosa pra caramba, o Racken. Com certeza, tá cheirosa pra caramba. Ele não é careca não, mas eu vou falar que é cabeludo também não, tá ligado? Tem aquelas falhas da idade. O Diego Caciraga, que já é pai, né? Ele é casado com a Maya Elkin, uma das melhores juízas. da América Latina. Quando a gente tirou, ele ficou meio bravo mesmo. A gente pediu pra ele tirar, ele não tirou. Aí tiraram sem ele ver, sabe? Tipo no... Ficou meio bravo, ficou meio bravo. Olha lá, o Nathan também viu uma das coisas mais raras da humanidade. Diz ele que viu Diego Caciraga sem a Toca em Fortaleza. Bebam água, pessoal. Bebam água. Não fica fazendo stream por várias horas sem beber água, não. Subiu o Gengar Mimikill. Provavelmente teremos um show de horrores aí, né? Horror House. Dois Malamares em campo. Ele tem a energia metálica da mão, ok. Lá vem o Ultra Necrozma aí. Acho que ele tem as duas energias. Ok também. Mas não chega no dano pra... pra definir em nada na partida, né? O Martin tem cinco prêmios. Tá bem distante essa. O Tadashi tá ali lembrando que no Mundial que ele ganhou o Infeliz tava com... num calor absurdo no hotel e tava de toca. Ô, Vitor, pra fazer stream de Pokémon tem que ter um setup muito... Cara, foda. Eu não sei. Tem um setup ok, eu acho. Hoje aqui eu tô em busca de comprar um computador melhor, mas esse setup aqui de hoje é um setup ok. Não, não é... Não seria foda responder essa pergunta assim. O Kassiraga roda a Giraxi sim. O Martin nocauteou o Giraxi dele no início da partida, Rafael. Olha aí, o Giraxi na mão do Diego Kassiraga e se não me engano, o prêmio do Martin no início dessa partida foi contra... Foi nocauteando um Giraxi. Valeu aí todo mundo que tá assistindo. Mais de 100 pessoas assistindo a live aí, quase 120. Galera aí se importando em pleno sábado assistindo o top 8 aqui do maior torneio de Pokémon do CG. Acabou a primeira partida. Diego Kassiraga vence com tranquilidade, eu diria, contra esse Malamar. Foi bem tranquilo essa partida. Diego Kassiraga com a famosa blusa da Stream, essa com a logo do Play Pokémon que algumas pessoas criticam e tal. É mais porque ela... Você não pode usar roupas com marcas ainda na stream do Pokémon que é uma pena. Não só pra marcas de lojas, marcas de patrocinadores de card game no geral, eles ligam pra todas as marcas. Se você tem uma camiseta da Vans, tem que tirar Nike, Adidas, qualquer coisa. E eu incluindo obviamente o nome das lojas. O que dificulta muito pra um jogador ser patrocinado porque ele poderia tá aí carregando o nome da loja. Ainda é um pensamento arcaico da Pokémon. é um medo na verdade deles que eu acho que eles podiam peitar um pouco mais. Vendo no cenário que os jogos cada vez mais tem tendência a crescer no eSports, não tem essa camiseta e não poder usar a camiseta de time. Você pode ver ali os juízes no fundo. Os juízes no fundo tem um logo do Pikachu, uma silhueta da cabeça do Pikachu, uma pokebola e só. Apenas isso. Não tem mais nada. Depois ali do outro lado tem o símbolo do Play Pokémon e nas costas dele tá escrito Judd. Parece que é uma blusa cheia de patrocínios, mas na verdade não tem patrocínio nenhum. Poderia haver patrocínio até pra Pokémon. Pensa bem, os juízes poderiam usar uma blusa com patrocínio de alguma marca, entendeu? Claro que a marca entra ali ali com o seu devido patrocínio de dinheiro ou material em alguma coisa. Mas é difícil. Marca de nascença, a galera que tá perguntando aí na stream, marca de nascença pode. Se você tiver uma marca de nascença pode jogar na stream. A não ser que, sei lá, durante... Mas aí não é marca de nascença, né? Se você tiver dependendo da marca, não pode. Às vezes você teve um acidente no seu carro e a logo da marca do seu carro igual aconteceu com o meu brother ali da Nissan explode o... o airbag, bateu no punho dele assim, pá! Ficou a marca da Nissan no negócio. Aí talvez não poderia. Esse rapaz teria que jogar uma... Não poderia jogar na stream com a marca da Nissan no braço. É uma pena. Tá vendo? Então tem que tomar cuidado até com o acidente de carro aí. Isso pode prejudicar na stream jogando uma partida de Pokémon do CG. Uma tatuagem na testa de patrocínio não pode. Eles vão criar uma faixa da Play Pokémon. Você vai ter que usar uma faixa tipo Daniel-san Play Pokémon. Tipo a faixa 100% Jesus. A luz dos prêmios nessa stream infelizmente tá apagada, viu? Temos ali um Marshed, um Zero a Hora, um Girash, uma energia elétrica básica, um eletropoder e um Guzma. Tá meio escuro, mas é isso, tá? E aí temos um Inkey, Energia Psíquica, Erika, Erika, Floresta e o primeiro ali é um Guzma, tá? Que o meu rosto ali tava em cima, não tava mostrando. É um Guzma, que teoricamente deve ser o último prêmio dele. Vamos lá, Ganga Meme Kill ativo logo no início. Vamos lá, bola de ninho. Não parece algo também muito proveitoso mesmo não, que ele vai como um bom starter, sabe? Não é algo significativo. Falar pra vocês aqui, aproveitar que o pessoal corrigiu aqui no chat. O top 8 do North America foi... Primeiro lugar passou o Malamar, que nós estamos vendo, jogando aí nesse momento. Segundo lugar, Baby Blascephalon. é o Blascephalon sem ser o Blascephalon GX. Pikachu Zecron em terceiro. Em quarto lugar, Zapdos Ultra Beast. Em quinto lugar, Zoroark com Jogong. Zoroark GX com Jogong. Em sexto lugar, Stal Controle. Em sétimo lugar, o poderosíssimo Stanfisk, Spiritomb. Em oitavo lugar, o Pikachu Zecron, que é o do Giancarciaga, no caso. O primeiro colocado joga contra o oitavo, o segundo contra o sétimo, o terceiro contra o sexto, o quarto contra o quinto. As matches ficam mais ou menos assim. Eu falei pra vocês a ordem dos decks aí já. Olá, galera da torcida das outras matches que não estão sendo transmitidas, tá? Tá falando que o Zoroark, que o Ultra Beast vai ganhar do Zoroark de Jogong. Cara, eu acho difícil, viu? A partida que os ápidos têm medo. Teteou, fez tudo pra tentar ganhar. É o tal do Zoroark, mas eu acho que ainda é puta bad match, sabe? Eu acho que mesmo assim ainda é uma puta bad match. O Anderson fez uma colocação interessante aqui que os quatro americanos ficaram do mesmo lado da chave. Então, não importa o resultado deles, automaticamente teremos um norte-americano na final. Se eles vão levar o título do internacional norte-americano, não sabemos, mas terá um americano na final. Uma questão lógica. Lucas Fidalgo, muito obrigado aí pelo seu follow. Valeu demais. 50% de um americano ganhar. Real, oficial isso daí. Confirma. A Juruna falando nem um pouco arranjado. Cara, não é nem um pouco arranjado. Sério, 1490 jogadores, 15 rodadas. Ainda teria que escolher a colocação no top 8. Caramba, os americanos estão em outro nível de planejamento, viu? Se isso aí foi planejado, os caras estão embaçados. Vamos ver agora conhecer o primeiro turno do Diego Kassiraga. Depois desse turno, né? Homérico aí de Martin Janos. Ok. Radar ali, picarom, energia elétrica. Casa do Carvalho. Nicolas, não é não culpa do estagiário. Isso aí acontece mesmo. Acontece, tem chance. É engraçado a gente estar aqui comentando como algo, até porque é muito difícil acontecer. Ele veio ali de Electromagnetic Radar, né? Vai descartar duas cartas da mão. É uma outra bola que busca GX elétricos, né? Basicamente. Ele está na terceira contagem do deck porque ele está de slow play? Não, ele está buscando as cartas. Primeiro ele fez contagem de deck, e agora ele deve estar dando alvo. Olhou a mão, vai olhar o deck, separou ali, está fazendo uma contagem de recurso de Q que é necessário. Ele já deve ter percebido que o seu Zera Hora está nos prêmios e é o último prêmio, então isso vai ser um pouco complicado. Zera Hora que foi uma carta que valorizou demais recentemente. O Anderson perguntou se tem alguma carta aí banida no padrão. Não tem nenhuma carta banida. O Pokémon é um jogo que está rodando direitinho. Nenhuma carta banida nesse momento no cenário padrão. que está rodando. E aí o o O Ballads, o Ballads falou ali que eu falei que é o último prêmio dele, sim, ele que tá mostrando na foto, mas nada impede ele de pegar os prêmios na ordem que ele quiser, sim. Mas principalmente na streaming, isso é algo um pouco problemático, viu? Eu viria com bastante má-fé, eu sempre vejo isso como uma atitude de bastante má-fé. Você comprar o prêmio, porque isso só pode simbolizar que uma grande chance da carta tá marcada, de você escolher um prêmio, pegar um prêmio do meio, pegar os prêmios em ordens aleatórias, isso é meio complicado. Aparentemente um turno um pouco mais passivo do Diego Kassiraga, apesar de ser um turno que ele vai poder bater, vai poder atacar, deve começar com um knockout. Temos uma substituição, e ele faz a substituição pra Jirashi, já usando a habilidade Stellar Wish, olhando os 5 cartas, pegando o treinador pra mão. E ele vai escolher o quê? O Skate já tá na mão dele, ele vai garantir um Draw Power para o próximo turno com a Lily. Ele garante a Lily, então, para, não tá usando a Lily no caso, tá apenas segurando ela na mão. Ele não tinha nenhuma carta de compra na mão, então eu acho que é bem interessante ele guardar essa Lily. O Zapdos tá 1x0 lá do outro lado contra o Zoroark, olha aí, cara. O Magnus derrubando o Stephanie Ivanov, é o único já campeão de International, que está aqui no Top 8, que teria chance de ter um bicampeonato, porque nós temos vários campeões de Internationals, um tricampeão, que é o Torj Reklev, e nenhum bicampeão. Então era interessante ter um bicampeão pra gente dar uma ameaçada no Torj Reklev, tá ligado? Pra gente não começar a deixar ele distanciar muito. Eu gostaria muito que fosse esse bicampeão, fosse o Gustavo Ada. Mas ele, como atual campeão do último Inter, né, o europeu, o brasileiro, o Gustavo Ada, ele conseguiu ficar apenas em 14º lugar nesse torneio. 14º lugar, o Gustavo Ada ficou. Mas fez Top 16, num torneio de 1490 pessoas, é muita coisa. Temos ali o Marcelo GX, o Martin meio preocupado, né, perdeu a primeira parte do Top 8, é meio bizarro, né, cara, é muita pressão. Lá vem o Malamar, né, cara, vai dar a resposta. Em altura com o Ultra Necrozma, temos duas energias na pilha de descarte. Ele já faz a substituição. Vai conseguir um nocaute em cima desses ápidos, iguala a partida. Porém, o Martin tem opções ali que estão dando dois prêmios, né. É claro que o Diego Kassirag em algum momento pode sofrer um gusma nesse DDN, que ele acabou baixando, que pode dar uma certa equilibrada nisso. Mas me parece uma partida ainda totalmente indefinida, totalmente aberta. 5x5, esse game vai ser arriscado. Vai ser bem equilibrado. Mas a pressão é um pouco maior pro lado do Diego, sem dúvida alguma. Conforme o nosso amigo Puka, que está aí no fundo com essas vozes do além, os comentaristas originais aí falando. O Enzo chegou agora na live. Cara, infelizmente nenhum brasileiro conseguiu chegar aqui no top 8, mas o Gustavo Ada ficou em 14º, sendo aí o melhor brasileiro no final. Não, 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 não. Esse Malamar vai continuar destruindo tudo pro lado do Diego Kassiraga. Ele tem que dar uma resposta à altura no ultramalamar o mais rápido possível, porque no próximo turno o Martin tem todos os recursos pra continuar atacando e continuar nocauteando qualquer um dos atacantes do Diego. Ele descartou o Skate de Fuga, não viu nada, chamou o Malamar, vai nocautear o Malamar com o Zapdos, deu o Eletropoder pra fechar o dano e é isso. O Zapdos que bate 10 de dano com uma energia elétrica, porém se foi promovido para posição ativa nesse turno, bate mais 70 de dano, fechando 80, o Malamar tem 90 de vida, o Eletropoder aumenta mais 30 de vida ali dos ataques de Pokémon elétrico, então ele fecha ali 110 no total, suficiente pra nocautear o Malamar. O Diego continua um nocaute por turno, mas tá numa opção mais trancada aqui, tá mais truncada contra o Martin, vai precisar comprar algumas coisas ainda, pelo menos com os recursos que ele tá na mão. Pelos recursos que o Martin tem na mão, tá mais seguro esses nocautes aí permanecerem, continuarem do lado do Martin. E aí? O que é isso? 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 Tudo mesmo. O Dedene ali deu mais um ultra-ball. O Dedene vai descartar a mão toda, comprar seis novas cartas. O que deixa o Martin a um Guzma da vitória, né? Deixa o Martin a um simples Guzma da vitória. Mas o Diego vai atrás. Ele pode achar estádio, o Picaron. Hum, essa mão foi... Meu, Dolorosa, não tem... Não vejo nada, não vejo opções para o Diego. Ele tem ali... Ele consegue achar a energia do turno com o Minato ali, né? Com o Volkner. Mas... É isso. Ele pode fazer um Tapococo GX do nada, estourando ali o Tapococo Prisma. Mas ele não consegue ir muito mais longe do que isso. Fazer um Tapococo GX, dando um GX. Nocauteando o Ultra Necrozma. Mas mesmo assim ele fica com a um Guzma da derrota. Mesmo assim, ele compraria dois prêmios nocauteando esse Ultra Necrozma ativo. Não nocautei o Ultra Necrozma ativo. O Martin tem apenas três Pokémons no banco, né? Muito controlado. Nem tem como fazer isso, na verdade. Peço perdão aqui. É complicado, é dramática a situação do Diego. Não achou estádio. Não achou muitos recursos. O que ele pode é dar um Guzma. Hum, vamos lá. Está na hora do quebra-cabeça aí, Diego. Vamos lá. Pikachu Zecron em campo. Muito nervoso o Diego, porque é uma jogada que vai definir o jogo mesmo. Ele está fazendo cálculos e o Martin está com medo. Tipo, cara, eu já fiz todos os cálculos daqui. Não tem como esse cara ganhar de mim. E o Diego está fazendo alguns cálculos que, tipo assim, o Martin está começando a preocupar. Caramba, será que tem como? Ó, achou a energia. Vai colocar a mão no DDN. Provavelmente não. Colocou no Zapdos. Ok. Ele acha, então, o nocaute ali no... Ele foi no Volkner. Ok. Ele vai atrás de uma energia. Uma corda de fuga. Eletro poder. Ok. Ele foi... Chegou o Tapococo GX. Ele tem a faixa. Ok. 130, 160. Mais o Eletro poder. 190 de dano. Ultra Necrozman nocauteado. Mas deixa o Martin numa situação de, achando o atacante, um Guzman. Fecharei a vitória. Jogada completa. Excelente jogada do Diego Caciraga. Um prêmio apenas. Mas e aí, o Martin tem a resposta? O Martin tem a resposta? É, o Zera Hora, como a gente tinha visto ali, seria o último prêmio dele, né? Ele não pegou o Zera Hora. Tá uma partida complicada que acabou os Guzmas do Diego Caciraga. Ele ainda tem uma corda de fuga no deck, mas... Ele tem que comprar um simples prêmio. Ele ainda tem o GX do Zera Hora. Ele... Do Tapococo GX, perdão. Ele... Ele tá tranquilo. Agora, jogou uma leve pressão aí pro Martin. Que pra mim, ele ia achar um atacante fácil. Parece que não tá achando um atacante tão fácil assim. Parece que teremos o primeiro latino aí avançando. Top 4, o primeiro e único latino, né? O Dian Caciraga é o único latino aí nesse top. Olha lá. O Martin ainda pode usar o GX do Gengar Mimikyu. Deixando o Diego sem baixar nenhuma carta da mão no próximo turno. O que, sinceramente, não sei se é suficiente. Isso, gente. E aí O que é isso? O Martian precisa muito do Guzman, ele não teve o Guzman esse turno, pode talvez... Hum, ele foi de Ultra Necrozma, tudo bem. Então espero eu que ele tenha uma energia metálica fácil, né, por aí. Ou uma Beast Energy, em algum lugar. Eu acho que a play era Marshadow GX ali, era um pouco mais safe pra ele. Seria um pouco mais fácil. O pessoal tá falando que tem a metálica na mão já, ok. E ele bateu com o GX. O Diego Caceraga só olha falando... Parece que o Diego Caceraga tem uma cara de... Bela jogada, foi boa essa jogada sua, mas essa jogada me fez vencer o jogo. Essa jogada, eu tô tranquilo quanto essa jogada sua. Ok, vai bater o GX e vai comprar, é isso. Usando a habilidade do Malamar não tem muita discussão, né, Martin? Por favor, a habilidade do Malamar é no seu Ultra Necrozma e vamos que vamos, né? Pelo amor de Deus. Depois você vai ter que torcer pra achar esse Guzman aí em algum lugar, meu cara. Não pode jogar nada da mão. Comprou a carta do turno. Não pode jogar nada da mão o Diego Caceraga nesse turno. Tá, tá preso. Ele pode usar o estádio, descartou. Uma carta da mão, pegou uma carta do deck. Ele não descartou, usou nenhuma carta da mão, tá? O estádio já estava em jogo, ele só trocou uma carta da mão, teoricamente. Recuou, pagando o custo de recuo. E entregou pra Deus, falou... Se você tem o Guzman, parabéns, você venceu. Achou o Guzman, Martin? Acho que não, né? Acho que não, né, Martin? GG Caceraga, a galera já tá aqui, ó. Apesar dele ter lê-lo na mão, o Guzman tá no prize, mas o Martin sabe que o Guzman tá no prize. Mas será que é o último, Guzman? Algumas pessoas aí falando, eu realmente ainda não tenho controle. Talvez você que tá assistindo esse vídeo, você teve acesso à lista, porque é um vídeo editado. Talvez tenha mostrado já essa lista, mas aqui não... Olha ali o Diego Caceraga deu um baita xadrez, né, mano? Cara, o Diego tava atrás dessa partida, no braço total, cara. É um monstro, o Diego. De forma dele pensar, o jeito que ele joga é algo absurdo. Absurdo. E eu que falei que o Diego Caceraga não empatava nenhuma partida, ele empatou a última, né? Quase ficou de fora do top 8, passou em oitavo lugar e agora avançando pro top 4. Opa! O Diego Caceraga olha e fala, meu amigo, se você tivesse um Guzman, você já teria feito isso há mais tempo. O Diego ali ficou meio puto ali com o microfone, não gostou muito, já deu um tapão. A galera da stream não precisa ficar mostrando o tempo todo que o Guzman tá aí, né? A gente já entendeu que o Guzman do Martin tá nos prêmios. Knockout nos ápidos, comprou o prêmio, não é o Guzman. Ah, comprou? Não, comprou o Wink aí. É isso, o Martin teve 50% de chance de vencer, o Diego tem tudo. Aperto de mãos, nosso campeão mundial latino, o Diego Caceraga, argentino, avança pro top 4. E aí sim, cara, eliminou o Martin. O Martin fala, cara, não tem nada o que fazer, o meu Guzman tá no prize, é o último prêmio, pena, paciência. E Argentina neles, Diego Caceraga e sua toca avança pro top 4. Tá aí, complicado, hein? Talvez com o título, olha só, hein, duas partidas no título do Diego Caceraga. Se o Diego Caceraga ganhar o Inter, tem chance até de tirar brasileiro do top 8 da América Latina. Complicado isso daí, mas ao mesmo tempo eu não vejo problema de um latino vencer um torneio internacional. Acho que é sempre bom pra nós, em todo caso, na Sona. Fabiano Augusto, muito obrigado por se inscrever. La Toquita del Hermano, o que está se acendo, Diego Caceraga? Não é possível. Olha só, depois de mundial, vai atrás do seu primeiro Inter. Tá feliz o Diego, hein, cara? Belíssimo jogo aí, belíssimo jogo da parte do Diego, cara. Sempre um baita X. Bom, pessoal, é isso, partiu. Espero que vocês estejam gostando aí da live. Temos 130 pessoas assistindo. Muito em breve aí teremos o top 4. Fica aí que vai estar passando todos os vídeos aqui do Internacional Norte-Americano de Pokémon Estampas Ilustradas. Já pensou se esse título fosse traduzido mesmo? Meu Deus, quem inventou estampas ilustradas? Mas é isso, valeu demais. Logo em breve aí mais novidades pra vocês. Partiu. Transcrição e Legendas Pedro Negri